Você sabe o que é essa moeda? Você sabe o que é? Eu posso falar, eu sou óbvio. Sem querer você chama o negro de macaco assim? Sem querer? Não, 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 mas é porque... Olha que a galera LGBT vai te cancelar com essa frase aí, hein? Fala pessoal, estou de volta à Avenida Paulista e dessa vez eu tripliquei a aposta. 3 mil reais para quem me convencer que Luiz Inácio Lula da Silva fará um bom mandato como presidente da república. Será que alguém sentou naquela banquinha e me convenceu disso? Aguarde em cena nos próximos episódios. Fala pessoal, estou aqui com o... Pedro. Fala pessoal, estou aqui com o... Nestor Luiz. Fala pessoal, estou aqui com o... Tiberius. Tiberius. Fala pessoal, estou aqui com a... Vitória. Vitória, a gente está na Avenida Paulista com o seguinte desafio. 3 mil reais no Pix para quem me convencer que o Lula fará um bom governo. Você sentou aqui, boa sorte aí. Então, por que eu acho que o Lula fará um bom governo? Por quê? Porque quando a época do PT, quando o PT estava no governo, foi onde... Não foi nem o Lula, né? Quem fez foi a... Não vou lembrar o nome dela agora. Mas ela fez a abertura de céus, né? Onde... A Marta. A Marta, isso. A Marta era prefeita. Isso. Fez a abertura de céus, né? No governo do PT. E a educação, ela influencia totalmente dentro de uma sociedade. Com certeza. Porque se o aluno não tem uma estrutura boa de educação, né? Ele fica na rua, querendo ou não. Agora, por exemplo, você citou o caso do CEL. Quem toca o CEL, principalmente são os municípios. E você citou o caso da prefeita. A Marta é prefeita de São Paulo. A Marta não é mais prefeita de São Paulo. E o PT não tem prefeitura em São Paulo. O prefeito é Ricardo Nunes do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O Lula não pode fazer CELs, por exemplo. Agora, você citou que o PT melhorou a educação. Sim. O Lula, quando saiu do governo, ele deixou o Brasil nas piores posições do ranking PISA em ciências, matemática e leitura. Você acha que dá pra melhorar a educação quando você coloca o Brasil nas 10 piores posições em ciências, matemática e leitura? Durante o governo dele, os 8 anos que ele governou, o filho dele ficou milionário. Bilionário. Correto? Então, pra ele, pra família dele, ele vai fazer um bom governo. Bom ponto. Mas é pra um bom governo pro país, né? Não, não. Pra ele. Não pode ser pra ele. Não pode ser pra ele. Não vale. É presidente da república. Tem que fazer um bom governo pra república, né? Ih, rapaz. Eu acho que a questão principal é um bom governo pra quem, né? Pra um país. É, é porque, tipo, eu acho que é algo muito pessoal e a gente acaba trazendo pra... uma aposta diferente. Por exemplo, tu acha que quem ganha uma eleição presidencial é decidida por projeto de governo ou por ideologia? Nenhum dos dois. Eu acho que ele é eleição presidencial no Brasil, infelizmente. Ao meu ver, ele deveria ser por projeto. Eu voto pra presidente com base... Claro, não. Eu voto pra presidente com base em projeto. Só que eu acho que é mais uma questão de carisma, é a capacidade desse político de ser populista num país que adora populismo. Sim. O que faz uma presid... Não na tua opinião, mas no geral, uma campanha ideológica, né? Uma questão de projeto. Não, às vezes, né? Nem por tanta ideologia. Se a gente for ver medidas que o governo Bolsonaro fez, foram várias vezes medidas que o governo Dilma fez também. E algumas coisas que o Lula defendeu são coisas que várias vezes o governo Bolsonaro fez também. Então não é por ideologia. É a capacidade desse ente político convencer, muitas vezes com base no populismo, um público, que é o eleitorado brasileiro, que adora populismo. Eu acho que não deveria ser assim, mas eu acho que é assim. Na sua concepção, você acha que o presidente Bolsonaro, ele é inocente no que aconteceu com os índios, naquelas tribos lá? Faltou humanidade, faltou mais do que humanidade. Eu acho que a política é feita por humanidade também, mas com boas políticas públicas, com políticas baseadas em dados e evidências do que pode melhorar a vida daquelas pessoas. Isso com certeza faltou. Você vê as imagens daquelas pessoas, você vê que o poder público faltou parar com elas. O que eu vejo também é um certo oportunismo da galera da oposição ao Bolsonaro, principalmente os petistas, os pessoalistas, a galera do PCdoB, do PCdoB, etc., de pegar esse caso no meio de um governo do Lula, que começou com vários escândalos, como o caso da Daniela Vaguinho, do Ministério do Turismo, que tem ligação com o Luciano. O ministro do Justelino Filho, que também teve acusações de corrupção, no meio de vários escândalos desses, de erros do Lula na parte de ações internacionais, com ele falando do BNDES enviado dinheiro para Cuba, para Venezuela, e também nas partes econômicas, porque ele falando de moeda única com a Argentina, com ele falando em vários erros econômicos que ele quer voltar a fazer. Aí ele estava sendo criticado pela oposição, ele dizia, mas estou salvando os Yanomamis. Então, tipo, aí a gente tem que ver o jogo de xadrez. Mas se ele tivesse deixado ir para lá? Não deveria ter deixado ir para lá. Uma mãe que tem um filho adotado, e a gente entra na pauta do aborto. Essa mãe vai ser bolsonarista. Porque essa mãe vai ser bolsonarista. Ela abortou e vai ser bolsonarista? Não, essa mãe adotou uma criança, e entrou a pauta do aborto, vamos dizer que um declara contra e um declara a favor. Essa mãe vai ser uma bolsonarista. Por que você acha? Porque é que não é mais um projeto e não cabe nem a mim questionar ela. Por exemplo, a minha mãe é contra o aborto, e minha mãe não votou no Bolsonaro. Não, meu ponto não é esse. A sua mãe, ela é a favor ou contra o aborto? Não, meu ponto não é esse. Não estou dizendo isso sobre minha mãe. Eu quero dizer que, da mesma forma que uma pessoa LGBT, que escuta o discurso que é, eu prefiro ter filho morto do que ter filho gay, vai tomar partido de um lado, uma mãe que adotou uma criança, a mamãe que adotou uma criança, e entra a pauta de aborto. Entendi o seu público, entendi o seu ponto. Então, públicos específicos preferem votar em pessoas específicas. Exatamente, e eu acho... Isso aí, sim. Eu poderia até estar concordando com você, só que aí seriam duas pessoas falando uma completa bobagem. Por exemplo, o que você acha da frase do Bolsonaro, de que quando ele foi elogiar uma mulher... Eu acho que o Bolsonaro é machista, tá? O Bolsonaro, quando ele foi elogiar uma mulher, ele disse que essa mulher era uma mulher de grelho duro. Isso não é uma frase machista? Você vai elogiar a mulher que vai falar do aborto sexual dela? Claro, com certeza. Se a gente falar que essa frase não é do Bolsonaro, na verdade ela é do Lula, o que você vai achar disso? Eu acho que você também é machista igual. Então, Lula é machista? Também. Acho que boa parte da sociedade masculina é machista, porque a gente foi criado nisso. Eu sou machista. Você é machista? Eu tento melhorar a tua cada dia, mas se eu não reconhecer que eu sou, eu não vou poder melhorar. Cara, eu não sou machista, juro. Então, por exemplo, você é um pouco racista também? Acredito que não, porque eu acho que... A criação já é um pouco diferente. Eu acho que deve ter algumas questões, mas é... Pelo menos de onde eu venho, a minha cidade é muito pequena. Tem muitos negros, é isso? Tem. E não tem mulheres? Tem, mas é que a criação é diferente. Como assim, graças a gente? Porque, por sorte... Você foi educado pra ser machista? De certa forma, sim. Você também não foi educado pra ser homofóbico? Ou foi também? Foi, mas eu tive mais sorte por ter me aproximado mais cedo dessa pauta e ter tido um conceito melhor. Então, você é um pouco homofóbico? Gostaria de dizer que não, mas eu diria que eu tive uma infância homofóbica. Até o momento de que... Você se libertou da homofobia. Hoje, você é zero homofóbico. Creio que sim. Ou eu tento chegar o mais próximo possível? Sim, então você não é homofóbico, você disse que não é racista, mas machista você é um pouco. Eu voltando ao princípio da criação. Eu não posso dizer que eu não sou, né? Porque eu acho que não cabe nem a mim declarar o que eu não é. Você não entende que isso é uma ideologia que permeia a nossa sociedade agora, que é a cultura woke, que ela fica tentando incultar nos homens, principalmente. Aquela coisa de todos os homens são machistas, mas eles precisam se desconstruir. Não basta só não ser machista. Mas tu não acha que tu acaba sem querer tendo atitudes machistas? Não. Nunca, nunca consegue. Às vezes sem querer você chama o negro de macaco, assim, sem querer. Não, não, não. Mas é porque um extremo, um extremo não é só bater moleque é machista, mas só... Mas sem querer você atravessa a rua onde você vê um negro, é isso? Não, não é isso. Eu tô querendo saber quando que rola coisa sem querer. Mas eu acho que dá pra melhorar na educação porque o Instituto Federal que eu estudei, o Campo Suzano, que foi onde eu estudei, foi fundado por ele, né? Ele investiu lá. Foi até ele mesmo que abriu, fez a abertura, que ele cortou a faixa, né? E quando eu estava estudando lá no governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele cortou mais de 1,7, não lembro se foi milhões ou foi bilhões da educação do Instituto Federal. Onde eu estava sendo arriscada a sair de dentro da instituição federal. Fui contra os cortes da educação do governo Bolsonaro, não gosto do Bolsonaro. Pra mim o Bolsonaro deveria estar na cadeia. Mas você sabe que o governo recordista em cortes do Ministério da Educação é um dos governos petistas, né? Só que assim, em questão da educação, eu não acho que seja isso. Por que você não acha que seja? Que realmente pode ser recordista, mas ao meu ver, se você implica no governo Bolsonaro, ele foi realmente pra cortar, sucatear a educação. Deixa eu só ver se eu entendi. Então o governo Bolsonaro, quando corta, e eu acho errado, é pra sucatear. O governo PT, quando corta mais, não é isso? Não, realmente, eu não... Realmente, o governo... O PT cortou mais a educação do que o Bolsonaro. Sim. Eu acho que os dois estão errados. Exato. O PT sucateou a educação também? Sucateou? É, tá bom. O que o Bolsonaro fez errado até agora? Até agora? Quanto você quer? De 0 a 5? 5. 1? Foi 5. Uma coisa errada? Eu acho que a tentativa dele de uma moeda comum com a Argentina é ruim. A Argentina também... Você sabe o que é essa moeda? Eu sei. Você sabe o que é? Eu posso falar ou só você? Não, você. É você que vai falar. Você que perguntou? Eu acho que uma tentativa de uma moeda comum, não é uma moeda única. Moeda comum com a Argentina é algo negativo. Não dá pra você tentar uma moeda comum com um país que tem 95% de inflação e tá indo pro seu quinto calote da dívida em poucos anos. Você sabe que essa moeda é pra importação e exportação. Não é pra usar aqui no Brasil, não é pra usar na Argentina. Por isso que eu tenho, com licença, é um prazer e feliz. Por isso, a ponderação dele é muito boa, porque eu acho que a rapazinha do Indélico não... Eu acabei de falar que tem uma diferença entre moeda única e moeda comum, né? Falei. Certo. Falei a feita. É, porque só despremerado aí. Depois você acaba comigo. Você vai acabar comigo, eu tô chapado, carinhão. Eu tô chapado, carinhão. Eu tô chapado, carinhão. Eu tô chapado. Eu tô chapado. Eu tô chapado.